Uma última notícia, os ateus que roubaram lá a paróquia de Nossa Senhora, a padroeira lá de Parintins, a senhora do Carmo, foram presos! Os ateus, o pessoal sem religião, sem amor no coração, que desrespeita lá a catedral, que desrespeitou a catedral, foram presos. Tchau, babau pra vocês. Vamos encerrando o nosso programa da comunidade, um grande beijo pra você. Fique agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas. Fala Conceição! Fala Conceição!